Música Beleza, objetivos, todo mundo já sabe qual é E hein galera, como eu ia falando, certas missões vão estar sendo maiores E certamente o tempo do vídeo vai estar sendo grande também Então, a gente vai deixar de enrolar e partir Mesmo que a gente queira fazer o mais rápido Que a gente possa Mas... Caraca velho Mesmo assim, vai ficar Beleza Vou limpar a barra pra você Movimento, beleza Ah, ali em cima Calma aí Não, faz um movimento dela não Não, de lá De lá mesmo, cara Que que... Ah, nossa, não deu sentido que eu fui usado não Vamos lá, meu irmão Rápido Tira logo aí Tira logo aí Tira logo aí Por aqui Por aqui mesmo se olhar Ah, não Uma outra passada Tem um portão ali Tem um portão ali E aí Vamos chegar aqui, né Ah, ali em cima Ah, vamos lá Que coisa piscando ali De qualquer forma a gente precisava Caraca, esse movimento aqui tá Vamos! Porra velho! Ele agora fudeu o que tudo aqui, mano! Tchum! 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 Vigil! Tchum! Não há mesmo! Dave! Tchum! Tchum! Tchum... ... Tchum! E aí cara, o que é que eu vou fazer aqui agora? Tira a Nina, né? Caraca, aí tem que ser uma cortante, não é uma faca, mano. Finaliza, louco, vai. Queima a roupa. Ah, não é essa cama aí, hein? Ah! Ah! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Vou ficar brigado aqui, velho. Vamos disparar logo aqui. Beleza, cara. Sequência de disparo, vai. Pronto. Precisa não é mais. Caraca. Tem que tacar um mais forte agora. Olha lá. Vai mais um disparo aí, velho. Boa. Tchau. 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 E é isso aí galera, eu vou estar cortando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa o like, tá ligado, se puder aí também comenta, compartilha o vídeo aí, e se for novo aí tá vendo o vídeo pela primeira vez mano, se inscreve no canal pra dar essa moral pra gente tá continuando aí né, tá trazendo vídeo pra gente tá continuando aí né. Um forte abraço e até o próximo vídeo, fui!